Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? E pra onde vamos? Geek da Super Geek e Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube. Hoje eu tô trazendo pra vocês um resumo do que eu achei da Nintendo Direct que aconteceu ontem, o dia 13 de setembro de 2022. Eu sei que esse vídeo tá um pouco atrasado, que muita gente já postou ontem, mas aqui vai o meu ponto de vista sobre tudo isso. Já vou avisando galera, se você for aquela pessoa que vê tudo perfeito em tudo, eu talvez não sei se vai te agradar muito o meu review. Porque é realmente a minha opinião, eu fiquei um pouco decepcionado, não somente com a Nintendo Direct, mas com tudo que tá acontecendo ultimamente. Como na Playstation, quanto no Xbox. Eu não tô vendo uma evolução no mercado de game, eu tô vendo aí só remake, remaster. E não tô vendo nada assim que fale, nossa, realmente eu tô vendo novas coisas, novos jogos, novas ideias. Eu tô vendo muita coisa repetida, talvez isso é coisa da idade, porque a idade já bateu pra mim, então vamos ao que interessa. Vou trazer pra vocês mostrando quais foram os jogos que me chamaram a atenção e porquê, o que eu achei legal e o porquê eu não achei legal, ok? Começando aqui pelo Fire Emblem, na minha opinião eu gostei bastante do que vi, achei bem, bem interessante. O Fire Emblem, pra quem não sabe, ele é um RPG, já tem outras versões aí, tem outros jogos anteriores a esse que vai sair. Eu particularmente nunca joguei, mas tenho muita curiosidade em jogá-lo. Esse trailer, querendo ou não, deu aí e instigou pra querer jogar mais, pra jogar ele, né? Mais a jogá-lo, né? Eu achei bem interessante o trailer. Dá uma olhadinha aí pra vocês verem o que é que... O filme, o filme, o filme, o filme, a abençoa. E aí Eu gostei do que vi, assim, eu achei bem interessante. É um jogo que provavelmente vou jogá-lo com toda a certeza, né? De que vou jogá-lo. Mas eu preciso jogar os outros, né? Pra ser sincero pra vocês, eu preciso jogar os outros pra tentar entender. Eu não sei se eu começar a jogar agora um Fire Emblem, de repente, vai me prejudicar na história, eu não vou ter tanto conhecimento da história. Então, esse aqui, pra mim, na minha opinião, eu acho que foi um dos mais legais aí. Acho que foi um dos três mais legais. Fire Emblem Engage. Você está realmente awake, né? Um milho de anos? É assim que eu sou. Os personagens me lembram um pouco do Codvain, eu sei que não tem nada a ver, mas eu achei interessante por causa do JRPG. Você é um dragão divino, um membro de uma família royal de dragões, reverendo como deitas. RPG de turno. O dragão fechado. Eu gostei do que vi, gente. Sendo sincero, não vou criticar o que eu gostei. Eu tenho que falar pra vocês aquilo que eu gostei. E o Fire Emblem me interessou bastante. E aqui a data de lançamento do Fire Emblem, então, vai ser no dia 20 de janeiro de 2023. É um jogo que eu, como eu falei pra vocês, vou jogar, tenho interesse. E legal, eu acho que pra mim foi uma das melhores aí apresentações, assim, até então da Nintendo Direct. Agora de setembro não foi a melhor. Calma que a gente vai chegar lá. Depois a gente teve aí os remakes do Front Mission 1, 1st and 2nd and 3rd. E aí, de novo, eu falo pra vocês que já tô meio que cansado de remake. Pô, por que que não faz um novo jogo? Não faz uma coisa nova? Mas não dá, então não vai. Então aí começou a minha crítica, tá? Então eu não achei legal, mas claro que vale pra quem curte Front Mission. Outra coisa que eu achei legal também foi o Octopath. Eu achei muito interessante, esse é o 2, né? Eu achei bem interessante o jogo. Octopath Traveler 2. Nunca joguei o 1 também, mas eu gosto desse estilo de jogo. É algo que eu comecei a abrir a mente pra jogar, né? Eu até baixei o Triangle Strategy aí no meu Nintendo Switch. Ainda não joguei por questão de tempo, mas eu me interessei pela história. Eu achei legal a ambientação. Parece ser um jogo interessante, galera. Porém, imagino que o público brasileiro aí vai sofrer sem tradução, né? Se não tiver tradução, se for 100% em inglês aí, como é o Triangle Strategy. Vai ser meio complicado, se a galera não fala inglês. Vai ser meio complicado pra entender a história e jogar, né? Octopath Traveler 2 vai ser lançado no dia 24 de fevereiro de 2023. Também é um jogo interessante da Square Enix e eu também jogaria com certeza. Bom, gente, aqui tá uma lista, mais ou menos, um resumo um rapaz fez aqui no YouTube. Muito bom, bem feito também. Do que teve. E depois teve muita apresentação de joguinho RPG de farm, né? De, sabe, de cultivar, de plantar, isso e aquilo. E aí, na minha opinião, eu não sei nem como que o narrador não percebeu que ele tava repetindo a mesma coisa, assim, diversas vezes, falando do mesmo tipo de jogo. Então, por isso que eu achei meio que, sei lá, eu esperava muito mais, tá? Sendo sincero. Ficou muito repetitivo, tá? É, teve ali o Mario e mais o Rabbids Spark of Hope. Parece um jogo divertido, tá? Tem uma expansão do Mario Strike Battle League. Que, assim, na minha opinião, muita gente, a comunidade de Nintendo toda fala que o jogo já morreu. Muita gente ficou decepcionada com o jogo. Eu também, eu baixei ele pra jogar, divertido pra jogar ali, uma partidinha ou outra, mas não é nada que você fale, nossa, que jogão legal. Assim, então, na minha opinião, acho que já meio que muita gente tá falando, o jogo já tá morto. Mas a Nintendo continua lançando coisas pra ele. Outra coisa que eu achei aí, que eles repetiram, Mario Kart 8, mais novas pistas, novas coisas. Mas, pô, cara, será que não dá pra, sei lá, fazer um jogo novo? Sei lá, evolucionar de alguma forma? Porque esse Mario Kart aí, ele já faz um tempo já, né? Vamos lá. Ficar lançando várias DLCs, será que dá pra jogar um... fazer algo novo? Sei lá. Não sei. Depois também teve o anúncio do Pikmin. Pikmin 4. Eu nunca joguei, nem sabia da existência do jogo, vocês me desculpam, mas eu nunca ouvi falar desse jogo, não tinha. Eu tive acesso a ele. Uma das coisas que eu mais gostei e me interessei foi esse jogo, Bayonetta 3. Eu escuto falar do Bayonetta, já tive amigos que falaram, cara, você precisa jogar, é legal, é um baita jogo. É outro jogo que eu preciso meio que buscar coisas e jogá-lo. É, eu preciso nunca tempo, né, mano? Ok, mano, como é que eu vou jogar tanta coisa? Eu preciso jogar muita coisa. Eu me interesso pelo Bayonetta 3, provavelmente vou comprá-lo, vou jogá-lo. E eu gostei do trailer, achei até interessante, eu imagino que vai ser uma gameplay bem divertida, na minha opinião. Gostei do personagem? Como vocês sabem, vai sair no dia 28 de outubro, já tá aí, já, e é um jogo que eu provavelmente vou jogar, quem sabe eu até faço gameplay aqui pro canal. Parece ser interessante, é um jogo que eu gostei de ver, né, gostei de ver, achei legal. E essa gameplay parece ser bem bacana, então, gostei do que eu vi até o momento. E, na minha opinião, melhor de tudo, claro que eles deixaram melhor pro final, aqui temos um pouquinho de mais um trailer aí, cinematográfico do Zelda, né, pelo menos colocaram um título agora. Mostrar pra vocês, vou deixar chegar aqui, mostra um pouco de historinha e tal, assim, de coisas que provavelmente farão parte da história do novo jogo. Porém, calma aí que a gente vai chegar lá. Eu queria mais gameplay, né, eu imagino que todo mundo que é fã aí do Zelda, que curtiu, queria ver gameplay de novas coisas que terão aí no próximo game, né. E aí, como vocês podem ver, mostrou essa ceninha aí do Link abrindo uma porta, legal, abriu uma porta, saiu correndo, que basicamente é a mesma movimentação. Então, né, isso aí não dá pra dizer que é uma gameplay no Nintendo Switch, porque no começo ali falou que era um game footage, não é a parte final, ainda não é ainda o final do game, o game rodando. A gente não sabe se tá rodando, eu imagino que não esteja rodando no Nintendo Switch. Aí, quando você fala, ó, eles vão montar um pouco de gameplay, aí acaba os 5 segundos, 3, 4 segundos que eles mostraram aí do game. E The Legend of Zelda será Tears of the Kingdom. Então, este game será lançado em maio de 2023, eu acho que é muito longe, mas, né, pelo menos tem uma data, eu espero que não seja novamente delayed, né, tipo, adiado. Bom, o que eu posso falar pra vocês é que, é, eu achei que poderia ter novas coisas, sabe, tanta coisa que poderia ter sido explorada, Tantos jogos novos poderiam ter sido lançados, mas, como a gente viu, é remaster, remake, jogo de RPG de farmar, e, enfim, né, a gente tem aí depois um... O Zelda pra ser lançado em maio, ainda tá um pouco longe, que é um jogo AAA, na minha opinião, é um baita jogo. Mas essa decepção não é somente com a Nintendo, eu digo que é geral, assim, com todas as plataformas, mas esse, mais uma vez, é o meu ponto de vista, é a minha visão. E quem sabe, mais pra frente, a gente vai ter novas novidades aí, coisas que me agradem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto esperto, se curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, tamo junto, fui!